Vamos lá, continuando aqui, meu áudio é onde eu tenho que ir, eu não faço nem ideia de novo, qual é o local, parece ter algo aqui. Tem que atravessar aqui pelo jeito, vamos pegar a rampinha aqui, é isso aí, vai chegar, ih, não creio, o negócio é que eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. O negócio caiu, dá pra entender não? Não. Derré aqui. Ah, meu Deus, errei de novo, tentei pegar a pontinha ali do negócio e acabei saindo fora, tá bom o carro ali, vai. Eita, não deu. Tem alguma coisa errada nesse troço aqui. Acho que entendi. Entendi, vou ir lá pro outro lado, ver se dá pra mim desativar esse troço. Vamos ver se dá, né, tenho certeza disso. Acho que vai pra ver a rampa. Acho que a rampa travada dá pra ir, deixa eu ver se ela tá travada mesmo. Tá. Agora vai. Bora. Tá. 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 bom. Não sei. Bom, não sei pra onde tem que ir, mas tô indo por aqui. não faço ideia de onde estou eu vim para um lado e para o outro está aqui é que eu acho peguei uma carominha aí com a árvore o sargento uma planta cresceu em dever de churchyard pode afora enviando os drones senhor múltiplas unidades atacando ele não pode fugir ele acabou com o cascabel duplo eu posso ajudá-lo a destruir os tanques batman mas você precisa ficar perto do chateado bem no alvo cascabel duplo desativado cascabel duplo atingido confirmado vários ataques contato com várias defesas orgânicas confirmado a era ainda está ajudando ele em que mais dores não tem a luta perto do churchyard batman é lá onde posso atacar o falha na blindagem do drone mamba perdi um drone mamba acerto direto no cascabel posso ajudá-lo a destruir os tanques batman mas você precisa ficar perto do churchyard batman não pode deixar ela endurecer a cascabel nunca vamos arrancá-la é como se ela soubesse onde atacar algo atendido eita que isso não tem a luta perto do churchyard batman é lá onde posso atacar trono atingido o drone mamba atingido posso ajudá-lo a destruir os tanques batman mas você precisa ficar perto do churchyard o cascabel desativado eita bom fui para o beleléu não consegui matar os bichos meu caneco isso é o que acontece por apostar tudo no preto é não foi muito bom essa não mais uma vez poxa tem muito drone mano esses dronezinhos são chatos pra caramba vou ver se eu consigo destruir eles vamos lá essa foi doida começar tudo de novo vai ser bom é enviando os drones senhor mantenha a luta perto do churchyard batman é lá onde posso atacar 機man, o trono ageamos droga atingido ainda está na briga Cinnamon atingido Pede de drones offline. Relaja! Ele está acabando com a gente. Contato com várias defesas orgânicas confirmado. A era ainda está ajudando ele. Envie mais drones. A era está me irritando. Acerto direto no cascavel. Posso ajudá-lo a destruir os tanques, Batman, mas você precisa ficar perto do Tianti-Arch. Perdemos um, senhor. Ele está fazendo você de um tário. Não podem deixar ela endurecer a casca ou nunca vamos arrancá-la. É como se ela soubesse onde atacar. Perdi um cascavel. Drone desativado. O Batman bateu um cascavel. O Alvo Alfa atingiu um cascavel diamante. Falha na blindagem. Sua tarde, o grupo de assalto do Diriti está sofrendo baixas pesadas. Não se preocupe. Essa árvore não vai fazer diferença. Era não é forte o bastante para purificar Gotham. Ninguém é. Minguem! Mantenha a luta perto do Churchyard, Batman. É lá onde posso atacar. Levando tiros. Mamba destruído. Aliados sendo atacados. Posso ajudá-lo a destruir os tanques, Batman. Mas você precisa ficar perto do Churchyard. Mantenha a luta perto do Churchyard, Batman. É lá onde posso atacar. Mantenha a luta perto do Churchyard, Batman. Quase. Ele os eliminou, senhor. Vamos precisar do Churchyard. Aleluia. Não. Agora ele precisa me enfrentar. Vá, Batman. Vá. Vá de agir como um herói. Como se pudessem salvar. Turma em todos. Ah, você achou outra árvore? Bem, eu ainda tenho um dispositivo de respiração. Quer acabar com isso? Venha para Blink Island. Aí tudo estará acabado. Batman limpei o máximo da toxina que conseguir. Você precisa encontrar um dispositivo de precipitação. Está matando minhas plantas. Vou destruí-lo. Fique tranquilo. Bom, é isso aí pessoal. Então vou ficando por aqui com esse vídeo aqui. E até o próximo. Se inscreva no canal. Até mais. Tchau.